Agora pra fechar a cobertura da primeira Maratona de Aventura da Serra Catarinense, tem uma entrevista com o Raul Trauschinski, que é da Organização da Prova, que fez um balanço pra gente. Segue! Oi! Oi! Sérgio Rocha, Corrida no Ar, Sérgio Ropon, Vista Trail Run, Corrida no Ar também, por que não? E o grande Raul Trauschinski, parabéns mais uma vez pelo evento aí, Maratona de Aventura Serra Catarinense, que se organizaram a primeira edição da prova e a gente estava no percurso, na chegada, conversando com a galera, todo mundo muito satisfeito, conversando com os atletas, com a atenção dada pela organização, com o percurso bacana, mas agora eu quero ouvir a impressão de vocês, do lado de dentro, backstage, conta pra nós como é que surgiu a ideia de fazer a prova aqui no Parque Nacional de São Joaquim, na Serra Catarinense, e o decorrer da coisa toda até desenrolar o que a gente viveu hoje, nesse 31 de agosto, conta pra nós. Tudo começou faz um ano, mais ou menos, a gente já teve uma ideia de criar um circuito de corridas e unidades de conservação, se baseando na prova na meia das cataratas, que já acontecem faz oito anos, e a gente quis modular essa prova, que é uma prova de silêncio absurda, tanto impacto ambiental, tanto quanto nível profissional, organização, e a gente quis se basear nessa prova pra difundir esse projeto. E depois disso, a gente vem desde janeiro deste ano, criando o projeto, trabalhando, vendo o que uma unidade de conservação tem de restrição, o que uma unidade de conservação não tem de restrição, e nisso a gente veio em janeiro, conversou com o chefe da unidade aqui, o qual nos mostrou esse percurso, que é uma estrada velha, a estrada antiga de Santa Bárbara, que é chamada assim, que ela liga a cidade de Bom Jardim da Serra, Urubici. São 35 quilômetros de estrada, e a gente fez mais um balão pra pegar os 42. O percurso é lindo, é maravilhoso, é pedreira, é altimetria pesada, estrada de chão, então o pessoal corre o tempo inteiro, mas a maioria acaba andando, porque é muito pesado. E depois disso, a gente vem desde janeiro organizando o kit, medalha, e fazendo todas as tratativas necessárias pra soltar esse evento que saiu hoje, deu tudo certo, teve umas dificuldades, chuva, caiu no horário que a gente não esperava. Um toró, rapaziada, hoje, de madrugada que não foi pra água. Chuva pesada, mas o pessoal não desanimou, o pessoal veio, apareceu em peso, tenho certeza que ano que vem, a segunda vai ser sensacional, e eu acho que o pessoal saiu bastante feliz. Você ouviu isso aí também, né, galera? Eu ouvi, eu ouvi algumas coisas também que faltou... Ah, sempre tem um que fala, cara, eu queria uma mais hidratação, o outro fala, bom, faltou um pouco mais de sinalização, mas até a proposta da prova é uma aventura, é baixa hidratação mesmo, o cara ir com o seu camelback, ele vai com a sua própria hidratação. Autonomia. É uma comunicação também bem redutiva, o objetivo é que o cara não se perca, obviamente, se tiver isso, ele... Nunca pode acontecer isso, mas é pouca comunicação, é pra o cara sentir o parque, pro cara viver o parque e sair daqui com ele nos olhos. E é só isso, traga seu lixo, leve seu lixo embora, tenha uma educação, porque esse parque é lindo, e se amanhã a gente fizer tudo certinho, ele vai estar igual, e ano que vem ele vai estar igual, e depois vai estar igual, os nossos filhos vão estar igual, e essa é a ideia do projeto. Bacana, a gente espera estar aqui de novo em 2015, e eu acredito que vocês também têm mais ideias nesse âmbito aí de fazer mais provas, com essa proposta, como você mesmo disse, de unidades de conservação e tal, né? Já tem alguma coisa que vocês já estão pensando, maquinando alguma coisa nesse sentido? Vou te dizer que tem, e tem várias, galera, se preparem para as novas notícias, mas eu não vou soltar ainda não, essa vou deixar de ser presinha. E no fim, o saldo final disso tudo aí, pra você? Excelente, positivo, não vou dar 100%, porque o pessoal ainda não chegou, todo mundo, então vou esperar o pessoal chegar, pra gente falar que tá tudo safo. Beleza, muito obrigado, Raul, valeu, parabéns pelo evento da gente, aí gostou pra caramba do que a gente viu ali. Eu queria agradecer muito aí o pessoal da Revista Leonardo, da Corrida Noir, que fizeram uma cobertura 10 hoje, ficaram embaixo de chuva, se ferraram, trabalharam, fizeram o que não tinham que, fizeram mais do que tinham que ter feito, ó, só tenho a agradecer aí, galera, os caras são ponta firme pra caramba. esse é o espírito aí, colaborativo da galera, valeu, conta com a gente. É nóis. Obrigado. Valeu, Sérgio! Venha, 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 venha! Aê! Os resultados completos da prova estão lá no site www.amazingruns.com.br Se você gostou do vídeo, faz o joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, por favor, não deixe de assinar o nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri